Passarinho preto Verde e amarelo Por que zombas de mim? Sabes que não posso cantar assim Não posso voar Passarinho preto Verde e amarelo Sinto estar aqui Preso quando você voa Sem dó de mim Nem sei mais como é teu canto Nem sei mais como é a vida Nem sei como não morri Preso assim Nem sei como não morri Triste assim Preso quando você voa Sem dó de mim Sabes que não posso cantar assim Não posso voar Passarinho preto Verde e amarelo Por que zombas De mim Sabes que Não posso cantar Assim Não posso Voar Passarinho preto Verde e amarelo Sinto estar aqui Preso quando você Voa Sem dó de mim Nem sei mais Como é teu canto Nem sei mais Como é a vida Nem sei Como não morri Preso assim Nem sei como não morri Triste assim Preso quando você voa Sem dó de mim Sabes que Não posso Cantar Assim Não posso Voar Às vezes Ese Que Sem dólar Seja Sem dólar Sem dólar Sem dólar Sem dólar